...no bairro Aracapé, foram presos no momento em que realizavam uma série de assaltos. Com os bandidos, a polícia apreendeu uma arma, uma moto e até um bloqueador para facilitar os roubos. Amanda Abidala vai contar essa história pra gente aqui, na tela. A prisão foi realizada na Rua 4 de Outubro, aqui no bairro Aracapé. De acordo com os policiais e militares que estavam em patrulhamento de rotina, eles receberam a informação que uma dupla de assaltantes em uma motocicleta estava realizando uma série de assaltos. Armados, eles estavam abordando os moradores, fazendo ameaças e realizando vários roubos. Assim que os policiais tiveram essa informação e principalmente as características dos ladrões, eles começaram as diligências. Quando chegaram nesta rua, na entrada da Rua 4 de Outubro, eles se depararam com os dois homens na motocicleta. Foi então que os criminosos perceberam ali a presença dos policiais e tentaram fugir. Os agentes iniciaram a perseguição nesta rua e quando chegou no final da Rua 4 de Outubro, eles foram capturados. Eles não tinham mais para onde fugir e ali tiveram que parar e se render aos agentes. Foi feita uma vistoria, os policiais encontraram tanto um revólver como munições e perceberam que a moto, havia algo errado com a moto. Quando eles foram ali olhar a documentação, conferir, perceberam que a moto era fruto de um roubo. Além disso, eles também encontraram um bloqueador, o que facilitava em muitas ações criminosas no bairro. Ali, para que os veículos não fossem rastreados, localizados. A dupla foi conduzida ao 13º Distrito Policial, autuada pelo crime cometido. Inclusive, eles têm antecedentes e provavelmente estão envolvidos em outros roubos que aconteceram tanto nesse bairro como nas proximidades. Aqui, como vocês podem observar, a Rua 4 de Outubro tem até uma boa movimentação, não só de pedestres, mas também de veículos. Os moradores, alguns que conversaram com a nossa equipe enquanto estávamos relatando sobre essa prisão, eles falaram da insegurança. Infelizmente, os assaltos são constantes. Essa dupla foi presa, agora está na responsabilidade da justiça, mas outros criminosos continuam em liberdade, continuam realizando roubos a qualquer hora do dia, o que tem deixado a todos com muito medo do que vem acontecendo aqui no bairro Aracapé, principalmente nesta rua. Os moradores pedem mais policiamento, pedem uma atenção especial para esse trecho do bairro Aracapé. Porque apesar dessa dupla de assaltantes, inclusive que estava envolvida em outros assaltos na região, e não terem sido presos, tudo indica que outros que fazem parte da mesma quadrilha continuam agindo no bairro. Amanda Abdala para o Cidade 190. E com a ajuda das câmaras de vídeo,